Bom, vamos lá então, eu trabalho na Wix, quem é que conhece a Wix? Olha que legal, bacana, não tinha essa expectativa não. Bom, a Wix ela é uma plataforma, na verdade a gente fala um ecossistema, porque ela é mais do que simplesmente a construção de um site. Dentro do ambiente da Wix você pode construir um ativo digital, seja ele um site, um aplicativo, e conectar ele com o ambiente digital. Então ele é mais do que somente uma plataforma, de fato você se conecta ao ecossistema digital. E eu sou responsável aqui na Wix, no Brasil, pela parte B2B, pela divisão B2B. E o que a divisão B2B faz? É uma divisão nova aqui no Brasil, e o que ela faz aqui no Brasil? Ela procura por parceiros que tenham na sua base muitas PMS não digitalizadas. Qual que é o nosso objetivo? Com o nosso ecossistema a gente consegue digitalizar essas PMS. E quando um parceiro tem mais PMS digitalizadas, ele consegue transacionar mais, ele consegue fazer mais negócios, ele consegue gerar mais receita, ele consegue vender mais. Então o objetivo da Wix B2B aqui no Brasil é esse. Bom, eu quero falar sobre três temas aqui, infelizmente a gente tem pouco tempo, o tema é bem amplo, quando a gente fala de digitalização das PMS, eu acho que é um tema novo, é um tema desafiador aqui no Brasil, e eu vou tentar trazer um pouquinho da visão da Wix para esse tema aqui hoje. E nós vamos falar sobre três temas, né? O primeiro tema é quem são esses pequenos, qual é o poder desses pequenos, que na verdade eles não são tão pequenos quando juntos. Qual que é a nossa visão de estratégia e a nossa visão de como esse pequeno está posicionado no mercado, no ambiente digital. E depois a pergunta é o seguinte, né? Tá bom, você falou tudo isso, e na prática, como é que funciona? Então a ideia é mostrar como que essas coisas se unem e como é que você sai para o mercado com uma estratégia de digitalização para uma PMA. Bom, vamos lá, alguns dados interessantes aqui com relação aos pequenos. Primeiro, as pequenas empresas, eu não estou nem falando pequenas e médias, as pequenas empresas representam 30% do PIB do Brasil hoje. E esse dado aqui eu acho muito bacana. 86 milhões de pessoas, 40% da população brasileira, se beneficia de alguma maneira das pequenas empresas. O que eu quero dizer com se beneficia das pequenas empresas? Imagina um pai de família que trabalha numa pequena empresa e sustenta a família com o que ele recebe dessa pequena empresa. Então eu não estou falando em empregabilidade, eu estou falando o benefício que isso traz na população brasileira. Ou seja, de novo, 40% da população se beneficia disso. E aí tem um dado que é interessante porque esse dado é super questionável, mas a gente precisa trabalhar com ele. Quantas empresas existem no Brasil? Ah, Fábio, essa é fácil. Vai na Receita Federal e olha lá quantas empresas tem na Receita Federal. Tá bom. E as que não estão na Receita Federal? E aí? Qual que é o número? E aquela senhora lá do bairro que faz bolo, o bolo maravilhoso dela, todo mundo compra no bairro, ela tem CNPJ? Ela gera riqueza? Gera, né? Então aí tem algumas estimativas no Brasil de que o número não oficial, e aí esse número, eu não sei se ele é mágico, e também como é que você mede o que não é oficial, né? É bem desafiador. Mas a questão é a seguinte, né? O número que sempre aparece nas pesquisas é que existe 50% de informalidade no Brasil. Ou seja, todo número que você recebe, o verdadeiro é o dobro dele. E isso para tudo, para empregabilidade, para empresa, para sonegação fiscal, os números são sempre 50%. E quando você busca também números internacionais e tudo mais, sempre aparece 50%, 48%. Então a gente fez uma estimativa aqui na Wix muito fácil, né? Se lá na Receita Federal você busca que são 19 milhões de empresas, nós acreditamos aqui no Brasil que efetivamente hoje, aqui no Brasil, nós temos em torno de 40 milhões de empresas. Eu estou falando tudo aqui, tá? Eu não estou falando só microempresa, eu estou falando total. Basicamente eu dobrei o número. Hoje esse é o número que a gente trabalha. E comparando com alguns parceiros, alguns clientes nossos, de fato, é muito comum, por exemplo, algumas operadoras de telecom trabalham de 35% a 40 milhões também de empresas no Brasil. Então esse daqui é mais ou menos o que a gente acredita ser o número real de empresas aqui no Brasil. Bom, eu falei um pouquinho da importância do PME no Brasil, da importância do pequeno, né? Então vamos olhar um pouquinho agora, nos próximos três slides, está bem pequenininho aqui, mas esses dados aqui eu peguei da Serasa. A Serasa fez um estudo muito interessante que ele chama Pesquisa Retomada PME Terceira Onda. Ela estudou em três momentos distintos durante a pandemia, como é que as empresas estavam se digitalizando. Qual que é o impacto na pandemia da digitalização das empresas? E aí esse primeiro slide aqui, ele traz o seguinte, como que vender online ajudou o seu negócio? Para mim, sinceramente, a pergunta já é maravilhosa, você não precisa nem olhar para o dado. Ou seja, o vender online começou a impactar o pequeno e médio negócio. Ficou meio óbvio durante a pandemia, né? Só que a Serasa conseguiu trazer números para cá. Então, por exemplo, atingir públicos diferentes do que eu tinha durante a pandemia, através do ambiente digital. Pô, numa média aqui, 47, 48% das empresas teve essa capacidade de atingir públicos diferentes através do ambiente digital. Vamos pegar outro aqui? Esse daqui eu gosto também. Atingir o mesmo público, mas com quantidades maiores. Ou seja, eu aumentei meu ticket, não meu ticket, né? Mas eu aumentei a quantidade de venda para aquela mesma pessoa, para aquele mesmo cliente, né? Através do ambiente digital. Então, aqui é um recorte de que mostra efetivamente o quanto o ambiente digital ajudou a pequena e média empresa. Esse daqui vai ficar super ruim, eu vou ler para vocês aqui. Mas basicamente é o seguinte, quais foram as oportunidades descobertas durante a pandemia? Você tem aqui, por exemplo, investir em novas tecnologias. Está bem ligado à digitalização, né? E aí você pode pegar coisas que podem parecer que não estão ligadas à tecnologia, mas elas estão também. Olha que interessante. empreender e inovar fica até meio óbvio. Aprender novas modalidades de venda. Poxa, a tecnologia te ajuda a fazer uma venda diferente, né? Se você está montando um e-commerce, você tem que vender de uma maneira diferente. Se você está indo para um marketplace, você está vendendo de uma maneira diferente do que você vendia. Pensa ali o padrão da sua loja, né? Sua loja física mesmo. E aí ela fechou. E aí você precisa continuar tendo receita, você precisa continuar vendendo. Então, como é que você faz? Então, a digitalização ajudou as PMEs nesse sentido. E por último, mas talvez o mais importante, é o seguinte. Aqui a gente começa a pegar uma estrutura do que vai ser a nossa conversa de agora em diante. Ele está perguntando aqui quais são os meios que as pessoas usaram. Então, olha que interessante. Eu consegui dividir isso daqui em três grandes grupos. Um grupo eu chamei de redes sociais e mensageria. os três primeiros itens. WhatsApp, Instagram e Facebook. Redes sociais e mensageria. Tá bom? Eu agrupei todos esses caras aqui em um canto. Depois o e-commerce próprio. Ou seja, o cara foi lá na raça e construiu o e-commerce dele. Fez a lojinha virtual dele. E terceiro, os marketplaces. Aqui depois você vê que o Telegram volta, né? Mas aí ele encaixa no primeiro grupo ali das redes sociais. E o outro, sinceramente, eu desprezei. Porque aí são... No outro, você tem vários pequenos... Várias pequenas possibilidades. Então, você estudar cada pequena possibilidade. Se você tem grupos tão grandes aqui, eu entendi que não fazia muito sentido. E como é que a gente está... Como é que a gente está trabalhando agora? Nesses três grandes grupos, o que eu queria fazer de disclaimer aqui é que isso é apenas um resumo, né? Então, de novo, nós temos 30 minutos aqui. Deixa eu ver, inclusive, o tempo. Agora 20. Para discutir um pouquinho do que a gente está falando em termos de agrupamento, né? Em termos de possibilidade. Então, é claro que se a gente pegar um especialista em e-commerce, é que ele vai trazer muito mais riqueza para o debate e e-commerce em marketplaces. Mas a ideia é dar uma visão geral aqui. E aí é o seguinte, né? Você é uma PME. Você quer se digitalizar. Você quer vender mais no digital. Qual que é o caminho para você seguir? Primeiro ponto é o seguinte, não existe o certo, né? Cada um é cada um, né? Cada um vem de um produto. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Mas aqui, nesse raciocínio aqui com vocês, e lá na frente nós vamos aglutinar tudo isso, eu queria trabalhar eles como independentes. Únicos e exclusivos. Eu preciso escolher três. Essa é a brincadeira que eu queria propor para vocês aqui. E aí a gente vai comparar eles. E vocês vão ver que não existe melhor ou pior, mas existem diferenças. E é isso que eu gostaria de trazer para vocês. São essas diferenças que eu gostaria de comentar com vocês aqui. Vamos começar com redes sociais e mensageria, né? O que acontece na rede social? E aí eu estou falando qualquer rede social. O público está lá. As pessoas estão no Facebook. Elas podem não estar comprando, mas elas estão lá. O teu público está lá. Ele pode estar em um outro momento, mas ele está lá. Só que você quer chamar a atenção dele. Você quer vender para ele. E nas redes sociais você tem duas maneiras de fazer isso, basicamente. De novo, né? Se tiver o especialista aqui, o Rafael Kizio, que é especialista em redes sociais, você vai falar, não, Fabio, existem 38 maneiras diferentes. Mas a gente está resumindo aqui. Ou você chama a atenção dele pelo conteúdo, então você gera um conteúdo específico. Lembra da vovózinha do bolo lá, que fazia o bolo no bairro lá? Ela vai dar dica de receita. Olha, usa esse chocolate e não usa aquele. Não usa leite condensado. Usa açúcar. Sei lá. Ela vai dar dicas. Ela vai gerar um conteúdo relevante. Isso vai chamar a atenção das pessoas para a marca dela, para o produto dela. Ou então, você vai dar uma pelada mesmo. Você vai pegar dinheiro do bolso e comprar publicidade. Por que a pelada? Porque é mais rápido e custa mais caro. É só uma piada. Não tem nada de errado nisso. A ideia aqui é o seguinte. Em qualquer rede social, o modelo basicamente é esse. Ou você faz através do conteúdo, ou você faz através do... Vamos pensar nas redes sociais? Pensa no YouTube. Pensa no LinkedIn. Pensa no Twitter. Todos têm a mesma lógica. A lógica é meio que igual. Qual que é o problema? Então, a gente sabe que os caras estão lá. Os caras aqui entendam os clientes. Eles estão lá. E aí você vai fazer um conteúdo para chamar a atenção deles. Eles vão para o seu site, vão comprar. Legal. Todo mundo feliz. Bacana. Cliente feliz. Você feliz. Legal. Qual que é o problema? Qual que é o risco disso? Tem uma piadinha no ambiente digital que é o seguinte. Não construa a sua casa em terreno alugado. Você vai lá, aluga o terreno, constrói a casa, mas o terreno é seu. Esse é o problema da rede social. As redes sociais, elas não são a legião da boa vontade. Aquilo lá é uma instituição. Uma empresa tem que gerar lucro. E elas, de tempos em tempos, mudam as regras do negócio. Elas alteram as regras. alteram por quê? Porque elas olharam um determinado comportamento que não faz sentido para o dono da rede social e ela decide mudar. E ela pode? Sim, é dela. Ela pode. E ela faz isso. Com frequência, inclusive. E não são incomuns casos de completo fracasso por parte de empresas que fazem sua aposta nas redes sociais. em função exatamente desse comportamento. De novo, ela fez um estudo, obteve um comportamento. Aquele comportamento não é o que ela queria. Aquilo aconteceu dentro da rede. Ela criou uma regra para mudar aquilo e ponto final. Resolvido o problema. Mas você se prejudicou. Então, de novo, analisando única e exclusivamente rede social, esse é o risco da rede social. Ah, mas tem gente que ganha muito dinheiro lá no Instagram. Super tem. Ele está correndo esse risco. Esse risco é eminente. Isso pode acontecer. Isso não vem com aviso. Não tem. Ó, daqui 15 dias. Não. Ela mudou. Acabou. Tua loja caiu. Derrubou. Teu software parou de funcionar. Chega. Mudou. Aí a gente vai para o e-commerce. Aí tem o seguinte. Putz, rede social. Eu fiquei com medo do que o Fábio falou. Eu vou tentar fazer um e-commerce eu mesmo. Na raça. Na unha. Qual que é o problema? Qual que é? Qual que é o ponto? O problema acho que é uma palavra forte. Mas qual que é o ponto de atenção para o e-commerce? É difícil começar. Assim, qual que é a plataforma que você vai usar? É a Magento, o Shopify, o Wix? Qual a plataforma? Não conheço nada disso. Então, você vai precisar. Você vai ter que tomar uma decisão. E às vezes você toma uma decisão errada. Fácil entender por que você toma uma decisão errada. Porque é difícil. Tem um monte de especialistas que cuidar só disso. Eles cobram por isso, inclusive. Então, vamos lá. Qual a plataforma escolher? Depois, né? Você precisa de treinamento. Não é um negócio plug and play. Não é como dirigir um carro. Você senta num Fusca, você dirige um Fusca. Você senta na Mercedes, você dirige a Mercedes? Dirige. Tem diferença. Algumas, mas você dirige também. Tão bem quanto. E depois você tem outra dificuldade, que é a implantação disso. Não é um negócio simples. É uma ferramenta. Você precisa implantar. No final das contas aqui, você está gastando três coisas. Você está gastando tempo, dinheiro, e eu estou separando tempo de dinheiro. Tá bom? Aqui não está valendo tempo, é dinheiro. Tempo é uma coisa, dinheiro é outra. Porque você vai ter que estudar e depois você vai ter que colocar a grana depois que você estudou. E em alguma das vezes você vai ter que trazer pessoas para o negócio. Se você é a vovózinha que faz bolo, imagina a vovózinha do bolo conversando com o cara de tecnologia que está montando a plataforma para ela. Entendeu? Difícil, né? Fica mais complicado. Então, esse daqui é o desafio de começar o e-commerce. Qual que é a vantagem? Ele tem uma vantagem? Tem. Maior margem, maior retorno, né? Ninguém está tomando conta do teu terreno, né? Aqui o terreno é seu, né? A regra é sua. Você faz o que você quiser. Então, você tem maior margem, maior retorno. Por último, mas não menos importante, vem os marketplaces. E aí, acho que foi o Léo que falou de manhã, né? Que a barreira de entrada do marketplace ela é muito pequena. Eu gostei disso. Se eu tivesse pensado nisso, eu tinha colocado aqui no lugar de maior velocidade. O que eu quero dizer com maior velocidade é isso. A barreira é zero. Pensa na rede social. Você não tinha as pessoas lá e você tinha que descobrir onde é que elas estavam? Com conteúdo ou publicidade? Aqui nem muito disso, né? O cara já está lá procurando o que você está vendendo ali dentro, né? Então, se você faz eletrônico, ele já está lá na categoria eletrônicos já, né? Ou seja, eu entrei numa sala e eu quero vender para as pessoas que consomem bolo de chocolate. Mas aqui só tem pessoa que come bolo de chocolate. Está mais fácil, né? Você tem infraestrutura. Ele já te ajuda com a infraestrutura também. Quando você vai para o marketplace, ele já está te ajudando com a infra. Por exemplo, o frete. Aqui o acesso ao cliente, que eu já comentei. Só que aí também tem o outro lado, né? Marketplace também, não é LBV, né? Se o cara for lá construir toda uma tecnologia para você ir lá e interagir, ele cobra um pedágio por isso. Justo, né? Vivemos no capitalismo, né? Ele cobra, tem o pedágio para você estar lá, para ele construir aquilo lá. De uma maneira diferente das redes sociais, você também está construindo a sua casa num terreno alugado. O marketplace, ele tem um intuito, a função é que sejam transacionadas cada vez mais. A transação, né? O tal do GMV no marketplace, que é o quanto transaciona lá dentro, é o interesse dele, que você transacione cada vez mais. Mas aquele marketplace tem um dono. Minha casa, as minhas regras, né? Isso também funciona para os marketplaces. É diferente da rede social, porque na rede social, a rede social quer ganhar o dinheiro. Esse cara quer que você ganhe dinheiro lá, porque ele ganha também. Mas a regra escrita na pedra é a mesma. E aí, qual que é o dilema do marketplace, né? Quem conhece aqui a síndrome do ninho vazio, né? As mulheres sofrem um pouquinho mais com isso, né? Qual que é a história da síndrome do ninho vazio, né? A mamãe tem lá seus filhos, eles crescem, aí eles saem de casa, né? Então, pensa só, aquela senhora que se dedicou a vida toda para cuidar dos filhos, os caras fazem 18 anos, eles casam, eles vão morar fora, eles se enchem o saco da mãe, né? Saem de casa. E aí, ela olha lá, ela acorda de manhã, ela olha no quarto, no quarto dos bebezinhos dela de 18 anos, eles não estão mais lá, eles saíram, eles foram embora. E isso é um quadro depressivo mesmo, as mulheres, principalmente as mulheres, elas têm essa deficiência, elas têm, deficiência não é uma palavra adequada, mas elas têm esse problema, elas ficam deprimidas de não ver os filhos mais em casa. E esse é um quadro depressivo e ela tem tratamento, inclusive, para isso. E o que está acontecendo aqui no Brasil? Por que eu trouxe essa história aí, né? Patológica. O que está acontecendo aqui no Brasil, não só no Brasil, mas tem duas situações da síndrome do ninho vazio. Tem alguns marketplaces que eles estão o seguinte, ah, filho, fique em casa, não casa não, vai. Essa menina nem é a melhor para você. Nem vai morar fora, fica aqui. A comida lá é horrível. Prometo que eu faço para você macarrão todo dia. Não quer que saia. E tem alguns marketplaces que eles fazem uma série de atividades para que a empresa, o seller, não saia do marketplace. Tem um negócio aqui, eu até coloquei a referência à página 11, ele cita isso em várias páginas, mas para quem já viu o livro Blitz Scaling, ele fala do network effect. O que é o network effect? Basicamente é o seguinte, eu vou até ler aqui para o pessoal do fundo. Quando o uso de um produto e um serviço impulsiona o valor daquele produto e serviço para outros usuários. Ou seja, quando eu tenho no marketplace, cada vez que entra um seller no marketplace, aquele marketplace fica maior. Então, fica melhor para o usuário. Toda vez que tem mais um seller, marketplace melhora. Toda vez que sai um seller, marketplace piora. Então, existem alguns, eu não vou citar nomes aqui, mas existem concorrentes, por exemplo, do Magalu, que não quer perder o seller. Então, ele faz de tudo para deixar o seller lá dentro. Isso está certo ou está errado? É a estratégia da empresa. Já o Magalu adota uma postura diferente, por exemplo. É a história do, ah, já que você vai embora, leva pelo menos uma blusa, essa blusa que eu fiz para você, leva para você lembrar de mim. E o Magalu adota, por exemplo, essa postura. Então, eu tenho um marketplace, em determinado momento, algumas empresas, alguns sellers, decidenciam sair do marketplace. Só que o Magalu vem com uma bagagem, com todo um portfólio de produtos que você pode usar mesmo não estando no marketplace. O Magalu é uma máquina de comprar empresas. Por que ele compra essas empresas? Porque ele quer melhorar o marketplace dele e porque ele quer ofertar para o seller cada vez mais serviços. E aí, como é que funciona mais ou menos o marketplace? E aqui, eu fiz questão de citar o Magalu, porque eu acho que o Magalu tem uma estratégia bem correta nesse... De novo, não existe certo ou errado, mas eu acho que a estratégia do Magalu é uma estratégia vencedora nesse aspecto. Você tem aqui os consumidores, então eles estão aqui comprando lá dentro do marketplace. Você tem os vendedores e o Magalu no meio facilita com que esses caras conversem. Então, ele dá produto financeiro, ele dá produto de logística, ele tem conteúdo, ele tem treinamento, ele dá treinamento para os sellers. E aí, onde é que entra uma empresa como a Wix, por exemplo? E aí, a gente pega o gancho do... O cara saiu do marketplace, ele está saindo com os produtos da Magalu. Ele quer utilizar isso daqui, o financeiro, a logística. O que era a Wix, por definição? Construção de ecossistemas digitais, né? Então, ele pode sair do marketplace, Magalu, utilizando os motores financeiros, de logística do Magalu e criar seu próprio hub digital. Ele pode criar o seu próprio negócio. E mesmo assim, o Magalu continua parceiro dele. E aí, tem um conceito que chama AAA Digital. Quem criou esse conceito é esse senhor aqui, que chama José LaRousse. Ele é Senior Vice President na Wix. E qual que é a história do conceito do AAA Digital? Quando você vai construir um site, ele precisa ter três coisas. São os três As. O primeiro A é aparecer. Parece meio óbvio, né? Você constrói um site, você precisa ter o site no ar, as pessoas precisam ir lá e digitar um endereço e encontrar o site. Existem uma série de técnicas, SEO, por exemplo, para você aparecer melhor, para você aparecer em destaque. Publicidade, por exemplo, para você aparecer mais. Depois, você precisa ativar o seu cliente. Então, tá bom, eu fui lá e visitei o site. Tá bom, aquele site existe mesmo. O site da vovó do bolo lá existe. Como é que eu ativo? Que função eu vou dar para o meu cliente para que ele clique e faça alguma coisa no meu site? Para que ele não visite, olha e fale, nossa, legal a foto do bolo, tchau. O que que eu vou propor para ele? Do tipo, encomende um bolo, por exemplo? É uma função, é uma ativação e o conceito de ativar aqui vem do esporte mesmo, né? Quando você vê lá as marcas fazendo ativações durante o campeonato, né? Então, o que que é o túnel com a marca da empresa, aquele tapete do lado da... Aquilo são ativações que eles fazem. E depois, não menos importante, são as atividades. Ou seja, eu mostrei o site, ele apareceu, eu mostrei para que o site serve, então, ele tem uma função de preferência de negócio e depois eu faço com que essa pessoa volte para o site. Ah, tá bom, legal, gostei, vou usar de novo. Então, quando a gente aparece online, ele tem que ser de uma maneira objetiva e intuitiva, ativação tem que ser com transparência, né? Eu preciso falar para ele o que que ele está fazendo ali e deixar todo o disclaimer de o que que seria a consequência. Ó, você está comprando, vai custar. rapidez e propósito e as atividades, elas têm que ser escaláveis, confiáveis, né? Ou seja, se você recebeu 10 visitas, aquele site tem que funcionar. Se você recebeu um milhão de visitas, ele tem que funcionar exatamente do mesmo jeito. E aí, quando eu uso essas três coisas e construo o hub digital, né? Eu construo o meu hub digital, que pode ser através do ecossistema da Wix, a gente pega aquele raciocínio lá do começo da rede social, e-commerce, e marketplace, onde eu pedi para a gente fazer análises isoladas, esquece aquilo. Não faz mais análise isolada. Agora você tem um concentrador de tudo aquilo. Então, o site ou a tua plataforma digital, ela pode ser o hub para todas as informações de redes sociais, por exemplo. A rede social mudou a regra de negócio. Ok, tudo bem. Eu tiro essa rede social, o meu negócio continua funcionando. Eu estou aqui no marketplace da Magalu. Bom, mas você não falou que o cara sai e leva? Tudo bem, nada impede de você continuar no marketplace. Uma coisa não elimina a outra. Eliminava lá naquele raciocínio, só para a gente entender as diferenças. Eu posso ter outros sites parceiros. Isso daqui lá, no passado, eu chamava syndication. Eu trocava por alguma coisa, né? Então, quando eu trabalhei na Dazon, a gente trocava conteúdo por audiência. Então, a gente fez um trabalho que é o seguinte, eu fui nos sites, todos os pequenos sites de futebol do Brasil e falava para eles o seguinte, olha, a gente fazia uma análise do seguinte, esse cara tem futebol internacional? Não tem. Eu te dou conteúdo de futebol internacional. De graça. Você não paga um centavo. Só que toda audiência que esse conteúdo gerar para você, que esse conteúdo gerar no teu site, esse conteúdo que eu te dei, é minha. eu tenho o direito de pegar ela para mim, do ponto de vista de número. Era um baita negócio para os parceiros. Porque no final das contas, ele ganhava um cara, o cara não visita um conteúdo só, né? Ele vai lá, clica em UEFA, depois ele clica em Campeonato Brasileiro, ele já entrou no site do cara, e depois ele clica, sei lá, em Campeonato Paulista. Então, era uma maneira dele chamar conteúdo. E esses parceiros fazem muito isso, esses grandes portais, né? Eu coloquei aqui o exemplo do Wall e do Terra, por exemplo, mas existem outros. E aqui, agora, você tem toda uma situação, né? Que fica difícil até classificar, né? Que são super apps, né? A própria Magalu é um super app, mas você tem aqui, se você é um restaurante, pô, você pode estar com o iFood, o iFood tem um produto lá de cardápio digital. Você usa o cardápio dele em todos os lugares onde você está, o cardápio é sempre o mesmo. Qual que é a dor, né? Do restaurante? Ele faz uma mudança de preço em um cardápio, ele precisa em todas as redes sociais, todos os parceiros, em todos os lugares alterar o cardápio. Mas o iFood entrega um produto que chama cardápio digital. Se altera nesse cardápio, ele faz a autoração automática. Pô, quem é dono de restaurante é um baita negócio. Então, veja, que aqui, tô preocupado com o tempo. Tá quase lá. Aqui, o que nós temos, né? A gente construiu esse ecossistema. A ideia do sapato aqui, tem uma expressão em inglês que eles falam one size fits all, né? Que é o seguinte, um tamanho pra tudo, né? Só que na internet não funciona assim. Não é um tamanho pra tudo. Cada um tem a sua especificidade. E o que eu quero trazer aqui, né? Então, quais são as variáveis, né? Então, você tem culturas diferentes, clientes diferentes, características, jornadas, né? O Hugo falou muito bem aqui de jornada antes de mim, né? Ele comentou aqui das jornadas, das ferramentas que ele mostrou pra jornada. E aí, eu tô trazendo o exemplo seguinte, né? Pensa assim, né? Por que que não existe a regra pronta? Existem as ferramentas e essa é a dificuldade ou a beleza do negócio, né? Pensa numa mecânica e num cabeleireiro. São dois profissionais independentes, prestam serviço, mas serviços completamente diferentes. públicos completamente diferentes. E aí, quando eu montei a apresentação, eu pensei o seguinte, pô, mas dentro da mecânica tem mecânicas completamente diferentes. Tem a mecânica de carro importado, a mecânica de moto, mecânica de elevador, é meio de transporte também, né? Inclusive, o meio de transporte mais perigoso que existe é elevador, mais que avião. Tem a mecânica de moto, de caminhão, então tem vários tipos de mecânica com perfis completamente diferentes. O caminhoneiro e o motorista do Uber são pessoas diferentes em si. A atividade delas é diferente. O fato de estar num veículo não é a mesma coisa. Então, você precisa ter essa visão de entender. E aí, eu falei que lá no começo, pô, joga um monte de problema que não dá nenhuma solução. Tentar dar alguma solução para essas coisas, né? Como é que você começa? Primeiro, você começa com as perguntas básicas. E é que eu coloquei os o quês, porquês e paraquês, né? Por que eu tenho isso? Por que eu estou fazendo isso? Para quem eu estou fazendo isso? Essa é a pergunta mais importante. Para quem? Qual a vantagem competitiva do teu produto? Qual a vantagem competitiva do teu produto? Qual o problema que você resolve melhor do que os teus concorrentes? Quanto? O teu preço é diferente? O teu produto é diferente? O material é diferente? Não é nada diferente, é tudo igual, só que eu entrego mais rápido? Pode ser. É uma vantagem competitiva. Não sei, tua logística por algum motivo é na região, né? Na tua região você é melhor do que os outros. E aí duas dicas do ambiente digital, né? E aí isso você encontra em vários livros, né? É o comércio pequeno, erre rápido e barato. Então, você vai errar. Você vai errar. Essa é uma certeza. Mas erra rápido, erra barato. Você errou com o cliente, recompensa ele, explica para ele que você errou. Ó, eu fiz um teste, você clicou na hora que eu fiz o teste. Tem um equívoco aqui, eu vou consertar meu equívoco. Nos Estados Unidos, é bem interessante, isso é muito cultural lá. Nos Estados Unidos, se você faz um pedido, a comida vem errada, você não paga. Não tem desculpa, né? Aqui no Brasil, ah, me desculpa. Ah, tá bom, tá desculpado. Lá não, lá, cara, você não paga a comida. É por nossa conta. Acho que se vier um cabelo na comida, o cara até paga para você lá, né? Não, isso é uma piada. Existem pesquisas econômicas que mostram que quanto maior o acesso à banda larga, mais a economia cresce naquela região. A gente já passou por essa fase aqui no Brasil onde a concessão de crédito aumentou a economia. O que eu quero ajudar a Wix a provar aqui no Brasil é que quanto mais PMEs digitalizadas, maior a economia da região e do país. Muito obrigado.